Música Emanayn Hatmate ha foi um moço de explosão e a missa em Filipina-Soul. Emanayn Hatmate ha ataque terrorismo islamista ha marawi, cidade de Nubé ha leu-russi militar pro-islâmico Sira durante Fulan Lima e ha tiran-re-honrua Sanuloresinito ha foi enforça armada filipina ha o combatente na Insanuloresinida e a operação militar ha maguindano de sur. Emanayn Hatmate ha testemunha hatudo emasira Nubé retancanek transportado honra para o hospital ha foi na ataque bombista ha filipina-soul durante a celebração missa primeiro advento Nubé realiza ha zinásio universitário. Presidente Ferdinand Marcos Júnior publica em rede social 6 apela para a comunidade Sira atunafate em calma na foi instrução da Polícia Nacional na Força Armada Sira ato garante proteção na segurança russiema civil Sira comunidade afetada no vulnerável Sira. Presidente Moss apela que atac autor sira russi crimine se lori da justiça. Autoridade militar ha tete tropa Sira alerta uma casa se a região pode determinar motivo no identifica Sema que o ataque necoto exército filipina o militante Sanuloresinida e a loronida fula em dezembro inclui membro grupo da aula islâmia filipina banheira a operação militar e a operação idanei Sira retanquila Sanuloresinida no equipamento explosivo tolo. Sanuloresinida no equipamento explosivo agora estamosKS aproveitar no